Estou aqui na Demi9 faz dois anos e cuidando de contas como McDonald's e mais sete, oito contas da Ambev. E na verdade o que aconteceu durante esse processo desses dois anos, eu imprimi um ritmo no mundo digital muito forte. E trazendo uma sofisticação que eu trouxe do mundo offline, que eu trabalhei durante vários anos, e consegui imprimir isso dentro do mundo online, que é um mundo que todo mundo conhece, que tem um budget menor. E nem por isso a gente precisa tratar com uma estética diferente. A gente conseguiu imprimir a mesma estética, com a mesma qualidade, só que com a irreverência do mundo digital. E o que a gente está vivendo no momento aqui dentro da Demi9 é que a gente vai trabalhar muito mais integrado hoje. Então a gente vai fazer com que o processo já inicie dentro de cada novo job o digital e o offline totalmente conectado. Então as ideias vão ser mais integradas, mais digitais e vão abrir conversas mais profundas no social e no digital. No início do Paulo a gente já trabalha junto já faz tempo, então a integração já está feita, isso não vai ser nenhum problema. O que acontece é que eu, dentro da minha missão, eu vou trazer mais essa integração digital para o trabalho. Então o que antes a gente trabalhava o offline e o digital separado, a gente vai trabalhar junto desde o início. Então na verdade a gente vai ver os trabalhos juntos e vai coordenar tudo ao mesmo tempo. Bom, a gente tem muitos projetos na casa, evidentemente que não dá para abrir algum específico. O que acontece é que hoje os nossos projetos estão trabalhando muito na cauda longa. Então esse long tail do projeto vai ficar cada vez mais presente no nosso trabalho. Onde evidentemente a gente vai ter um hero, que vai ser o fio condutor dessa campanha, mas a gente vai diversificar o ponto de comunicação com o cliente. Então o consumidor vai ver a gente totalmente diferente no Facebook, no Instagram, na TV, mas tudo isso falando dentro do mesmo guarda-chuva de comunicação, só que com experiências diferentes. Essa é a nossa grande missão. A gente vai conseguir fazer esse rollout para todos os clientes. Essa eu acho que é a grande missão para o próximo semestre. Na verdade a Demi9 já vem mudando e vem acompanhando as mudanças do mundo como qualquer outra agência. O que acontece é que a gente nessa nova gestão com o Márcio e com o Paulo, a gente vai intensificar esse processo. Já vinha sendo feito antes e a gente na verdade vai dar um boost nisso e vai fazer isso com mais intensidade e com mais qualidade. Então na verdade não é que a gente está começando esse processo do zero. Isso é um processo que já vem andando dentro da Demi9 até antes da nossa chegada. O que a gente vai fazer agora é colocar isso com mais força e vai ficar mais presente. Então o resultado do trabalho que a gente vai ver da Demi9 na rua nos próximos meses é que você vai entender que nossas campanhas estão cada vez mais integradas e falando cada vez mais com o futuro. Márcio e com a gente vai ver a Demi9.